Não liga, meu abelhote. Como é que estamos? Muito boas noites. Porquê que não me mete aqui mais um ? Estava feito antes. Estava feito antes. Tão perto. Tão perto, meus parentes. Impressivo. Peça um pai. K. Vai buscar. Juízo. Quanto é que isto paga? Com capa. Só com capas. 48 cento. Que caro, velhos. Siga. Finalmente uma boa vitória. A sofrer até 59 bónus, meus parentes. Estou a brincar. 39 bónus para haver uma grande vitória. Aí está. É disto que a gente gosta. É disto que a gente gosta. E agora me tinha três seguintes. Com ojo. Minhas senhoras. Minhas senhoras. Minhas senhoras. Minhas senhoras. Que bom! Criarua! O que é isso? Puta a boca... T.." Criar ele, mano. Ah, é isso! Que bom! Oh, eu sei o melhor! É não o melhor? Eu e não sei muito isso aqui, eu sei muito isso aqui, eu sei muito isso aqui. Oh! Oh! Muito bom! Assi, isso é completamente louco! Guys, desculpe, Alex, desculpe. Valiante! Oh! What... The living fuck! Snella! Snella! RETrigger! Five supers! What? Oh! Hey! Oh! Wow! Wow! Eu sou o que está lá. O que diabos?! No... Ele tem todo spin! Que diabos! Eu também! Isso é algo super! Nós temos o máximo ganho de esta coisa! Tchau! Parabéns! É um white line, é! É... Oh, é legal! É um white face! What the fuck?! Max win! Max win! Hello Youtube! 6.4 Piraates poop! Piraates poop! Piraates poop! Piraates poop! Piraates poop! What the fuck! Never even see it! Piraates poop! Asså, jag vet inte hur sjuk den här är! Asså, ja... En till, en till, en till! Asså, okej... Taпа! What?! Essa nossa... Sique! Ei, 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 eu acho que eu fico. What the fuck? What the fuck? Oh my god! Isso... Eu sei, eu sei, eu sei como eu vou reagir. Não! Se foi o Giotto! Se foi o Giotto! Se foi o Pingo! Não! Não! Se foi o Pingo! Não! Não! Não, filho de puta! Não! Não! Max Win! Max Win! Dá-me, 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 dá-me la plata! Não! Eu lhe disse! Dá-me-la toda! Dá-me-la toda a 10 palos! Não! 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 Obrigado.